E o Brasil em Dia volta com a plataforma MEC Conecta, que vai auxiliar estudantes com informações sobre os melhores caminhos para conseguir acesso ao ensino superior. A versão final da ferramenta deve estar funcionando em outubro e até lá o governo quer aperfeiçoar o serviço online com sugestões de professores, técnicos e usuários. Para reduzir a distância que existe entre os formandos do ensino médio e o universo composto pelas universidades públicas, muitas vezes distante e desconhecido, o MEC desenvolveu um serviço online com informações qualificadas sobre as instituições, cursos oferecidos e formas de ingresso em todo o território nacional. Essa ferramenta, o primeiro elemento que ela tem de fundamental é que ela é um espaço de diálogo entre o MEC e os estudantes. Na ferramenta também podem ser encontrados dados sobre o salário médio das profissões no país, vagas por alunos em cada universidade e informações sobre o SISU. Eu achei bem legal ali que mostra quantas vagas tem no SISU, cada curso, cada área. Aí eu pesquisei a área que eu quero, né, que é o Odonto, aqui de Santa Maria, no FSM. Achei bem legal, mostra o total de vagas ali, o nível da concorrência, tudo mais. Achei bem legal o site, gostei. A plataforma MEC Conecta, criada em parceria com a Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, oferece um mapa interativo com recursos de geolocalização e uma linguagem de games para facilitar a navegação. Entregar as informações de uma maneira um pouco mais simplificada, de uma linguagem mais próxima, que seja mais natural, né, se colocando no lugar de um jovem que está querendo entrar na universidade. Por enquanto, a ferramenta está em fase de teste. A versão final deve ficar pronta em outubro deste ano. Logo em cima tem um botão que ele pode escrever sugestões, comentários, dizer o que está sentindo falta, dizer algo que tem dúvida. A gente vai olhar com muita atenção cada sugestão para montar uma ferramenta que seja mais útil e adequada possível.